Erika, você jogou Copa do Mundo na Alemanha e no Canadá. Por que você escolhe vir para a França? Eu acho porque as brasileiras, elas optam por objetivos maiores na vida. E no Brasil a gente não tem o que a França tem aqui. No Brasil nós não temos clubes como o PSG aqui, nós não temos a mesma estrutura como o do PSG. E acho que esse é o meu objetivo, é crescer na vida cada vez mais. Eu não posso ficar na mesmice, eu tenho que objetivar cada vez mais algo importante para mim. E quando eu recebi a proposta de vir para o PSG, eu pensei que algo iria acrescentar na minha vida. E eu optei por vir por ser uma grande equipe e poder aprender com todas as meninas daqui de fora. Como foi esta show? Você está contenta, satisfeita? Não estou tão contente, não estou satisfeita. Até porque eu objetivei três campeonatos de chegar em uma final, ou pelo menos estar entre os favoritos. E não foi isso que aconteceu, nós chegamos em semis finais e aí é um pouquinho complicado. Mas eu gostaria de estar um pouco mais contente de sair desse ano, um pouco mais contente. Mas fico feliz de poder ajudar a equipe de alguma forma, ou contribuir. Fico triste por não ter ajudado da forma que eu queria. Mas a gente passa por isso na vida e somos jogadoras e a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Você é um evento grande que entra para a time no Brasil, como os Jogos Olímpicos. Como você espera ansiosamente por esses Jogos? No Brasil a gente ainda não tem as meninas certas que vão para as Olimpíadas. Não é igual aqui a França que elas já sabem quem são as meninas que vão sempre. No Brasil a última convocação é que vai falar quem são as meninas que vão para as Olimpíadas. Então eu ainda não estou dentro dessa convocação. A gente espera e trabalha para que eu possa ir. Mas aí troca a chavinha daqui, troca a chavinha e pensa na seleção e começa a pensar no Brasil. Mas isso é daqui a pouco. Ainda falta terminar isso daqui para mim. Qual é o objetivo para a time brasileira em os Jogos Olímpicos? Os objetivos são, ou melhor, é chegar em uma final. Esse é o objetivo. As meninas estão se preparando para isso. Não sei se todas estão preparadas, mas a seleção vem dando o suporte. Não sei também se a seleção dá todo o suporte que necessita, mas vem dando o suporte que nós não tínhamos antes. E a gente espera que dê certo, até porque 12 jogadoras estão fora do país, não estão jogando juntas o tempo inteiro. E isso complica um pouco a seleção. Mas o objetivo é chegar em uma semifinal das Olimpíadas e poder novamente subir no pódio como primeira ou segunda equipe e até mesmo ganhar a medalha de ouro que o Brasil precisa para alavancar a modalidade, para crescer a modalidade no Brasil. O que foi o seu melhor momento, este show? Aqui? Ou em todo? Não consigo achar um melhor momento, mas a partir do momento na minha vida que eu vesti a camisa da seleção, da seleção brasileira, isso foi o meu melhor momento, porque toda jogadora precisa almejar, toda jogadora precisa pensar em querer estar na seleção. Então, teve vários momentos, vários momentos de Olimpíadas, vários momentos de gols, vários momentos de estar junto, tanto na seleção como em clubes. E eu fico feliz por ter oportunidades como essa sempre e eu só quero crescer com isso. Ok, obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada.